O que é a democracia? Nós, em seguida, fomos atropelados pela pandemia. Então, a pandemia, sob um governo com aquele padrão, nos assustava e nós entendíamos que tínhamos que estar próximos uns dos outros e talvez próximos de outras pessoas com quem a gente ainda não estava conversando na época. E foi o que a gente fez nesse período. Não sabíamos que ia adensar como adensou, mas, desde o início, a gente estabeleceu um propósito fundamental, que é que nós somos um grupo de centros, de centro democrático. Isso não quer dizer que seja um centro plácido, é um centro dinâmico, é um centro moderno, é um centro cosmopolita. E nós ansiávamos por uma solução para o nosso país que não fosse mais baseada na bipolarização que o país vivia e vive, com muitos agravantes desde que começamos aqui como grupo. Para evitar parte PRI, enviesamentos que a gente entendia que não precisariam de nós, porque já existem na nossa sociedade, na mídia, nas redes sociais, sobretudo, nós fixamos como objetivo a gente trabalhar sobre uma agenda e também sobre a ideia de construir um destino manifesto para o Brasil. Esse destino manifesto não é mononuclear, mas ele expressaria alguma ambição, ele embutiria um sonho de o Brasil ser, afinal, aquilo que nos prometemos tantas vezes. Então, assim, a ideia é, portanto, no Derrubando Muros, lutar pela democracia incondicionalmente, inegociavelmente, lutar por uma solução mediada a partir de uma lógica de moderação do centro, mas lutar com muita ambição e para resgatar o sonho de um país onde caibamos todos nós, sobretudo os que são vítimas dessa desigualdade brutal que nós temos no Brasil. Então, essa é a nossa lógica inicial. Hoje nós temos 11 grupos trabalhando em temas que alguns deles vão estar representados aqui nas questões já pré-inscritas para serem formuladas a ti. E você também vai ouvir algumas questões políticas que estão aí nos inquietando. Mas, fundamentalmente, no fim do dia, no fim de 2022, a gente espera ter contribuído para qualificar a agenda do Brasil e, quem sabe, ajudar a construir um pacto de governabilidade, não importa quem ganhe. Isso dito, eu queria pedir que o Zé Olimpo, então, apresentasse... O Zé Olimpo é o responsável pelo convite ao nosso candidato Sérgio Moro e que, obviamente, foi uma honra para nós. Acho que isso é superprestigiador do Derrubando Muros. Nós já falamos com vários, mas, obviamente, que a gente teria esse interesse, mas, cedo ou mais tarde, o Zé fez com que ele fosse mais cedo. Então, Zé, por favor, apresenta o nosso convidado. Olha, é com grande satisfação que eu apresento aqui o nosso convidado que dispensa apresentações. Apresentar Sérgio Moro é uma tarefa facílima, porque todos já o conhecem e todas as suas realizações. Então, não vou dizer o que todo mundo conhece, só quero agradecer muito ao Sérgio, ao Moro, a presença dele conosco aqui, e estou também com grandes expectativas sobre o debate que nós vamos ter. Então, muito obrigado, Zé. Antes do Moro ocupar o tempo que precisar para falar aqui conosco, as regras básicas, as pessoas vão ser as que nós já tivemos outras vezes. Nosso convidado vai falar, ele propôs 10 minutos, mas aí tem elasticidade, 10, 15, tempo que ele precisar para essa primeira fala, para fazer o seu statement. E aí nós entramos com as perguntas com os pré-inscritos. E aí nós vamos fazendo essas perguntas de dois em dois, o candidato Moro vai respondendo a cada duas pessoas que formularem essas perguntas, até que a gente feche esse ciclo e aí nós abrimos a palavra. Muito importante, nós assumimos um compromisso com o Moro de impreterivelmente, às seis e meia, encerrarmos a reunião, ou pelo menos liberá-lo, mas às seis e meia o Moro estará liberado por nós, porque tem um outro compromisso hard stop depois do nosso. Então é isso. Por favor, Moro, a casa é sua, o palco é seu. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui nesse grupo. Não sei como vocês se auto-intitulam, Derrubando Muros, não é? Essa é uma iniciativa. A mesa é uma iniciativa. É um grande prazer, fui convidado aí pelo José Olímpio. Também cumprimento o Zeca Martins, na pessoa de quem cumprimento todos os demais aqui desse grupo. Eu peço desculpas até realmente, porque às seis e meia eu tenho um outro evento. A vida é um pouquinho corrida no momento. Mas acho que a gente tem bastante tempo. E para evitar, então, até privá-los de fazerem as perguntas que entenderem pertinentes, eu vou tomar a liberdade de falar brevemente, embora sempre que se faz essa frase, às vezes você excede depois. Mas vou tentar aqui falar por dez minutos rapidamente algumas linhas mestras. Então, eu me dispus a apresentar meu nome para a sociedade brasileira. Um dos intuitos é um pouco, é bastante convergente com a ideia desse grupo de romper essa polarização política. Essa polarização política, ela acaba nos impedindo de dialogar e acaba acirrando nossas diferenças. Isso nos mais variados campos, até mesmo no campo político, mas com erradicação para todos os setores, como a gente viu até mesmo na pandemia, como temas técnicos muitas vezes acabaram sendo politizados de uma maneira inadequada. E nós vamos construindo uma lógica de política baseada na figura do amigo e do inimigo, que entendo não ser compatível com uma democracia moderna, na qual, em verdade, deve ser baseada em respeito, tolerância e diálogo. O elemento fundamental, acho que, da democracia, além da liberdade e igualdade, é o diálogo, encontrar convergências que são possíveis, encontrar consensos, não sobre todos os temas, mas quando nós, encontrados esses consensos, as divergências também não nos tornem inimigos. Então, eu resolvi abraçar esse projeto, colocar meu nome à disposição, me filiei o Podemos. O projeto, do ponto de vista técnico, eu pedi o auxílio e o programa está sendo construído pelo Afonso Celso Pastore. Na verdade, nós formamos um grupo com várias pessoas, eu divulguei apenas o nome dele, e nós estamos tendo reuniões temáticas, não só com quem forma já o grupo, mas também com convidados. Então, temos chamado especialistas das mais diversas áreas, já tivemos lá a erradicação da pobreza, já tivemos lá reforma tributária, educação na primeira infância, saúde, leilões de privatizações, combustíveis, afinal de contas, apesar do Afonso ser um talento na área macroeconômica, é impossível você dominar todas essas áreas. Então, eu tenho participado, inclusive, desses eventos, quando possível, a maioria deles eu participei, é uma forma também de eu me preparar, ampliando o meu conhecimento, que em algumas áreas dessas acabam sendo um tanto quanto vulgar. Do lado político, além do Podemos, nós estamos conversando com diversos partidos, diversos agentes políticos, e a intenção seria aproveitar esse período eleitoral para fazer essas alianças não só com o objetivo de agimentar forças eleitorais, mas igualmente para buscar construir um pacto político em cima do nosso projeto técnico. Esse projeto vai ser formado no nosso grupo, nós vamos conversar com todos, não só especialistas, mas com as pessoas em geral, vamos rodar o país. Aliás, sugestões de todos vocês são certamente bem-vindas, e depois que o projeto estiver pronto, as críticas também são pertinentes, nós colhemos elas, mantemos essa visão de que a crítica representa um ataque, e gostaríamos de ter um pacto político em cima desse projeto. É uma experiência bem sucedida de democracia, com política pública e eficiente. a gente tem lá no plano real, quando você teve um plano tecnicamente bem elaborado, bem elaborado e implementado, mas que também só foi viável porque você tinha um pacto político dos três principais partidos à época, em prol da estabilização econômica. Esse diálogo com os agentes políticos, com partidos, não exclui evidentemente o diálogo também necessário com o setor privado, com a sociedade civil organizada. É um projeto que tem que ir além desse mundo político. E a perspectiva de diálogo, e fazer um pacto político também para gerar uma governabilidade futura, não significa que também vamos prescindir dos nossos princípios e valores, porque essa é uma questão que acaba sendo muitas vezes trazida aqui para o debate político. É claro que o jogo parlamentar, o jogo político envolve diálogo, envolve muitas vezes alguma espécie de negociação em relação a determinadas situações, mas existem princípios de valores que têm que ser observados e limites éticos que não podem ser ultrapassados nesse debate. Do ponto de vista econômico, o que nós temos presente hoje vão ser necessárias as ações de prazo curto para enfrentar um quadro de degradação econômica. Hoje nós temos uma inflação de 10,74 nos últimos 12 meses, é maior desde 2015, é uma inflação que descontrola, que gera desequilíbrio e que tem que ser controlada. imagino, pela elevação de juros e pelo menos a meta desse ano, que ela deve estar minorada até o final de 2022, mas também não se pode ter isso como absolutamente certo. Como algo mais previsível, houve uma desaceleração da atividade econômica, decorrente dessa mesma perda de credibilidade do governo federal e, de certa forma, afeta o Brasil, o que afasta investimentos e também essa elevação dos juros acaba impactando o nosso crescimento econômico, gerando aí problemas em renda, gerando problemas de emprego. Então, qualquer novo governo em 2023 vai ter algumas ações imediatas que vão ter que ser tomadas para buscar esse reequilíbrio macroeconômico e gerar as condições para a retomada do crescimento econômico. Além dessas ações de curto prazo, vão ser necessárias, vai ser necessário retomar as reformas, aquelas reformas que hoje já são até antigas, há tanto tempo que se fala nelas, dentre as principais, reforma tributária, a própria reforma administrativa, e reformas também, não só de índole constitucional, mas de índole infraconstitucional. Um tema relevante no momento para todos nós, para o mundo, mas também para o Brasil, é o tema hoje do desenvolvimento sustentável, da preservação do meio ambiente. Infelizmente, o discurso atual do governo e, em boa medida, também ações ou omissões acabaram nos tornando uma espécie de vilão ambiental, o que tem afetado não só a nossa capacidade diplomática no exterior, mas a nossa própria autoestima. Eu falo até brincando que os... embora seja uma brincadeira um pouco triste, mas os americanos têm aquela mania de fazer filmes de Hollywood com vilões do momento, os nazistas, depois usaram lá a União Soviética, os terroristas, depois usaram aquele ditador lá da Coreia do Norte. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco os brasileiros vão ser colocados como vilões dentro do mundo, principalmente pelo desmatamento e pelas queimadas ilegais na Amazônia. Isso precisa ser resolvido com políticas de desenvolvimento sustentável da região, com mudança de discurso. A mudança de discurso é relativamente fácil fazer, porque os erros foram gritantes nessa área, e também com ações efetivas. Já foi reduzido o desmatamento no passado, é viável reduzir-lo novamente. A mudança do discurso já favorece essa possibilidade de reduzir o desmatamento, porque o discurso errado acaba incentivando, mas também com ações efetivas. E o aumento da tecnologia gera uma série de oportunidades para que nós possamos fazê-lo. Não que não seja um desafio pela dimensão da área, mas sempre é possível avançar. Para além dessa questão relacionada especificamente à floresta amazônica, que acaba sendo um foco principal mundial, existem várias outras questões relacionadas a esses desafios desse nosso mundo contemporâneo, a economia digital, as discussões a respeito de energias renováveis, a economia verde, ou seja, nós precisamos reinserir o Brasil no mundo, fazendo a nossa lição de casa, mas também discutindo esses temas que são importantes no nosso mundo global. Eu tenho um viés, tá? O meu viés é liberal na economia, tá? Eu acredito na dinâmica do setor privado, eu acredito que cada pessoa pode se tornar uma versão melhor de si mesma, isso reflete no empreendedorismo, na criatividade, na capacidade de inovação das pessoas. Agora, é inequívoco que no Brasil como nós, de tantas desigualdades sociais, e hoje, infelizmente, com o aumento da pobreza, que nós precisamos ter políticas sociais consistentes, sejam aquelas clássicas, hoje já clássicas, que é a educação, saúde, em certa medida a própria segurança pública aqui também se insere, mas também políticas mais específicas focadas na redução ou eliminação da pobreza. Conversando com alguns especialistas, o que nos foi dito, que esses programas de transferência de renda são relevantes, mas não são condição suficiente para fazer com que pessoas, grupos ou comunidades escapem dessa armadilha da pobreza. Então, políticas específicas seriam recomendáveis. Certamente, nós sabemos que a melhor política contra a pobreza é trabalho, uma oportunidade de emprego, mas isso no cenário econômico atual pode levar um certo tempo, principalmente para chegar nessas camadas mais vulneráveis, que normalmente são também aquelas que têm as menores oportunidades. Então, uma sugestão que nós pensamos para o nosso projeto seria a criação de uma espécie de agência nacional com a missão de erradicação da pobreza. Como a gente pensa nessas agências regulatórias, seria um formato parecido, mas com uma missão diferenciada. Para não criar uma burocracia específica para essa agência, com todos os custos decorrentes, a ideia era utilizar... Desculpe, desculpe, Moro, o seu amigo entrou com o microfone aberto. A ideia era utilizar num formato um pouco de força-tarefa, de utilizar os melhores dos melhores do serviço público, das unidades da federação, dos vários ministérios, para criar uma sinergia e ter a possibilidade de adoção de políticas múltiplas focadas na pobreza dentro dessa agência, ou pelo menos coordenado por essa agência. Claro que quando eu falo aqui força-tarefa não estou falando algo pequeno, não a força-tarefa policial, mas a ideia da força-tarefa é de você comungar pessoas com habilidades diferenciadas num mesmo local para fazer essas políticas funcionarem. Indo para o final aqui, tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas vamos deixar para as perguntas. O nosso projeto não tem por foco principal o combate à corrupção, mas esse é um ponto importante na nossa avaliação, é algo que nós não abdicaremos de reconstruir o combate à corrupção que foi desmantelado no corrente governo. Há uma correlação muito clara entre desenvolvimento, prosperidade e qualidade das nossas instituições. Tem estudos conhecidos a esse respeito, tem aquele famoso livro do Darão Asimoglu e do James Robson porque as nações fracassam, o Francis Fukuyama também tem escrito sobre isso recentemente, Ordem e Decadência Política, e está relacionado a essa perda da capacidade de crescimento o fator da corrupção. Seja a corrupção naquela forma mais... Saiu, saiu. Naquela forma mais criminosa, do suborno pura e simplesmente, mas seja a corrupção naquela versão um pouco meio aristotérica, de degeneração da política, de em vez de perseguir o bem comum, começa a perseguir os interesses especiais ou os interesses próprios. Aquele fenômeno da captura do Estado. Então, você combater a corrupção, você construir governança que seja protegida desses interesses especiais, a meu ver, é fundamental para que nós aumentemos a qualidade das nossas instituições e, com isso, nós possamos promover um desenvolvimento sustentável mais robusto igualmente. Como parte introdutória, Zeca, não sei se chama de Zeca, como chama... Zeca, Zeca, Zeca mesmo. Eu acho que seria isso e daí eu abro para as perguntas. Muito bem. Obrigado, Moro. Bom, eu vou começar, então, os dois primeiros serão a Ana Tone e o Robson Capasso. Ana, por favor. Boa tarde, muito obrigado, Sérgio Moro, pela introdução aí nas suas prioridades. Zeca, obrigado aí por deixar fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta num tema que você já levantou, que é sobre clima e a Amazônia em particular, mas no nexo de Amazônia e violência, que, logicamente, quando você entrou como ministro, havia uma expectativa grande em relação ao que se faria sobre as violências, as diversas violências e ilegalidades da Amazônia. recentemente foi uma nova pesquisa chamada Cartografia das Violências da Região Amazônica. Foi lançado pelo Fórum de Segurança Pública, onde mostra que, apesar da mortalidade no Brasil, principalmente no Sudeste, ter caído 19%, na região norte subiu 260%. Então, isso é uma coisa estrondosa ao tamanho da violência que a gente está vendo, o número de mortos com homicídio intencional, chegando quase a 9 mil casos por ano em termos de violência, uma coisa horrorosa, e essa ligação de rota de tráfico, desmatamento, conflitos fundiários acontecendo ali na Amazônia. Eu queria muito te ouvir, você falou já sobre o desmatamento, mas ouvir um pouco da sua opinião se você é a favor de desmatamento zero na Amazônia, porque essa é uma bandeira muito forte para muitos de nós do desmatamento zero, e a gente tinha uma força-tarefa, falou de força-tarefa, uma força-tarefa grande para a Amazônia, que também agora, não sei se não existe mais, mas com certeza não existe com o poder que existiria, mas dentro de os primeiros 100 dias, se você virasse presidente, o que você faria para a coisa do desmatamento, porque infelizmente é o oposto, esse governo nunca teve uma política ambiental, não temos uma política ambiental, então gostaria muito de ouvir a sua política ambiental em particular sobre a Amazônia. Obrigada. Eu vou começar pela última então, Ana. Desculpe, desculpe, Moro, a gente, lembra? A gente vai compactar de dois em dois aqui, tá? Tá bom, perdão. Vamos lá. de Maringá para Stanford para o Derrubando Muros, Robson Capasso. Zeca, obrigado aí pela oportunidade. Queria, na verdade, lembrar, realmente, Zeca, o que você conseguiu fazer de botar todos esses atores para discutir do modo razoavelmente desinteressado o Brasil do modo como tem sido feito nos últimos meses, eu não conheço. Então, em primeiro lugar, parabéns para você aí. Sérgio, minha primeira pergunta para você é se aprendeu a jogar tênis já, que eu me lembre, o irmão ainda ganhava bastante da gente, mas a gente conseguia depois responder em você. Essa é a minha primeira pergunta, é mais importante, tá? A segunda pergunta, talvez menos importante, é o seguinte, a gente vê aqui em saúde, a gente trabalha bastante aqui, a gente vê que não é, no próximo 5 a 10 anos, a ideia é repensar a saúde fora de hospital e clínica e realmente saúde se tornar um processo digital com os de agentes que a gente gosta de chamar agentes algoritmos e inteligência artificial, tá? Esse assunto ficou muito em voga no Brasil essa semana, em particular, como todo mundo ouviu. O SUS seria o ambiente ideal dos sonhos para uma coisa desse jeito, porque é um serviço unificado, universal, público, em que toda a população tem acesso. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho várias databases que eu tenho dificuldade de fazer o que a gente chama de Real World Evidence, do Optum, do Blues, do Kaiser. No Brasil, nós teríamos o SUS, ou seja, esse sistema público universal seria muito bom para isso. Por outro lado, existem, com a atual liderança, muitas discussões quais são os limites da universalidade da saúde e se isso ainda vai considerar sendo, continuar sendo um direito do cidadão e um dever do Estado versus, existe um aumento da participação do setor privado nisso. Eu gostaria, então, de saber, de uma certa forma, para concluir, qual é o papel público na saúde versus o privado e qual é a tua visão do uso cada vez aumentado de tecnologia em saúde nesse contexto da saúde pública? Bom, muito obrigado, Robson e Ana. Sérgio. Tá, agora sim. Tá, então tá. Ana, primeiro a questão da violência, tá? quando eu fui para o Ministério, uma das minhas preocupações era exatamente, tinha parte da corrupção, mas a preocupação grande com a violência e com o crime organizado. E pelo menos parte da violência está relacionada também ao crime organizado, especialmente na região, nas grandes regiões metropolitanas do país. Nós tivemos uma política ali bastante vigorosa contra o crime organizado, não só em alterações legislativas, mas também em ações bastante efetivas e algumas até com um grau elevado de simbolismo. Então, algo que acontecia com muita frequência no país eram aqueles atentados, né, até terroristas que alguns grupos criminosos saíam, incendiavam ônibus, atiravam as pessoas, atiravam em policiais. e nós tivemos uma crise dessa em janeiro de 2019, lá no Ceará, enviamos a Força Nacional, tomamos uma outra série de providências e ajudamos lá o governo do Estado a debelar aquela crise. É interessante, a memória nossa é um pouco curta, mas isso acabou no Brasil, não teve mais, o último que teve foi em janeiro de 2019. E fizemos toda essa intervenção dentro da lei ali, sem maiores incidentes, sem maiores vítimas fatais nessa intervenção. Fizemos aquela transferência que foi importante das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais. E aquilo, na verdade, foi uma operação um pouco complexa, a guerra é uma palavra um pouco forte, mas havia ali toda a necessidade também de evitar qualquer espécie de resgate, mas evitar qualquer tentativa de ter um salve geral no país. Aí o PCC, que era uma organização estadual, do Estado de São Paulo em 2006, quando teve aqueles atentados iniciais, em 2019, já tinha se tornado uma organização nacional e até transnacional. Então, a gente tinha realmente um receio que poderia ter algum incidente. Então, foi tomada uma série de providências, por exemplo, alguns presídios que o PCC tinha maior presença, nós fizemos operações de sufocamento, no bom sentido, sufocamento, fazendo o dia busca e apreensão nas celas, para minar a capacidade de reação, a polícia intensificou os monitoramentos, a polícia do Estado de São Paulo também foi toda a rua, enfim, aquilo foi importante, a gente mudou também o regime prisional de visitação dos presídios federais, que tinha algumas brechas que permitiam que eles mandassem ordens de prática de crime lá de dentro. No primeiro dia que foram transferidos as lideranças do PCC, a gente mudou esse regime e isso acabou. Mudamos a legislação também permitindo, por exemplo, algo que é importante no combate ao crime organizado, que é a ampliação do confisco criminal, a gente colocou o confisco alargado em caso de tráfico de drogas e organização criminosa na nossa legislação, isso é bastante importante. E, assim, criamos lá uma força de intervenção penitenciária federal, que é basicamente uma formação de agentes federais com agentes estaduais convocados para resolver problemas de emergência prisional. Na verdade, a gente tinha uma ideia de ter uma postura mais ativa, de levar essa força de intervenção nos piores lugares do país para controlar os presídios. Quando você controla os presídios, concomitantemente cai a criminalidade lá fora. A gente teve uma experiência bem interessante no Pará, teve um massacre lá em Altamira de presos, infelizmente, em 2019, e a gente enviou essa força. Eles atuaram ali rapidamente em Altamira, mas, a pedido do governador, nós deslocamos ele para o complexo prisional de Santa Isabel, que estava completamente tomado pelo crime organizado. Tinha um presídio lá que não tinha cela, não tinha porta na cela, os presos ficavam solos o tempo todo, e eles mesmos distribuíam alimentos ali entre eles, ou seja, era alguém que fosse para aquele presídio e estava entrando na organização, e não o contrário. A gente encaminhou a força da intervenção, eles restauraram a disciplina, isso eu visitei lá, conversei com os agentes, conversei com os presos, conversei até com o próprio juiz de execução, e houve uma completa modificação do ambiente. E foi interessante que a gente viu logo nos meses seguintes ao controle do presídio, uma queda expressiva dos indicadores criminais na região metropolitana ali do Pará. Na parte de combate à criminalidade violenta, teve quedas expressivas entre esses índices criminais lá em 2019. É muito difícil você dizer exatamente o que faz cair e o que faz subir, porque existem muitas variáveis, o próprio envelhecimento da população acaba influindo nesses indicadores. mas penso eu que sem tirar o mérito também dos estados e considerando outros fatores, a queda dos indicadores em 2019 foi em parte também resultado das ações lá do Ministério da Justiça. Algumas pessoas na época diziam, ah, caiu, mas não por causa do Ministério da Justiça. Elencavam os vários fatores, mas nunca era o Ministério da Justiça. Mas eu acho que sim, foi importante ali a nossa ação e caiu. Algumas ações também modernas, a Rede Nacional de Perfis de Bancos Genéticos que estava negligenciada nos governos anteriores, foi criada por uma lei de 2013, ela estava parada, nós pegamos e começamos a reativar esse sistema que colhe basicamente o material genético no local do crime e colhe o material genético da população carcerária envolvida em crime violento para fazer cruzamentos, como se fosse uma moderna impressão digital, nós intensificamos essa coleta. Para você ter uma ideia, nos seis anos de vigência da lei, desde 2013, tinha 18 perfis genéticos inseridos no banco. Só no primeiro ano, lá em 2019, nós colhemos 67 mil e inserimos no banco. Alguns crimes que permaneciam insolúveis de graves casos de assassinato passam a ser até identificados e solucionados. Teve um caso famoso lá em Curitiba, inclusive, de uma menina assassinada que acabou sendo resolvido em 2019. A menina tinha sido assassinada em 2009 e ficou 10 anos até que houve uma correspondência de DNA que acabou resolvendo. Não tem milagre para resolver o problema da violência e da criminalidade organizada, mas existem caminhos corretos a serem perseguidos e nós perfilhamos esses caminhos ali no Ministério da Justiça, na minha opinião. Na área do Amazonas, naqueles estados, os estados são mais fracos, a meu ver, do que os estados ali da região sudeste, da região sul, então isso acaba representando um desafio ainda maior e o estado está muito ausente em várias localidades, a região é muito ampla. Nós chegamos a criar algumas bases flutuantes lá na região, acho que avançamos, mas o tempo também não nos permitiu fazer um trabalho mais intenso para gerar resultados naquela região, mas sim, é um desafio que tem que ser buscado. Eu sei que tem algumas críticas sobre a proposta do Ministério da Justiça, do excludente de licitude, mas assim, vamos colocar de maneira bastante clara, o que o presidente queria que fosse enviado para o Congresso era uma regra que dissesse que em qualquer conflito policial houvesse uma morte, não haveria responsabilização do agente público. O que nós encaminhamos no final, o que eu encaminhei, isso visava um pouco também impedir essas propostas mais absurdas, era uma excludente de licitude nos seguintes termos, num caso de legítima defesa, se houvesse excesso, se o excesso fosse decorrente de violenta emoção, o juiz poderia deixar de aplicar a pena, ou seja, não era qualquer situação de morte, era legítima defesa tecterizada, aí um excesso, e o excesso decorrente dessa violenta emoção. Muita gente pode discordar disso, mas era uma proposta muito menos agressiva do que queria o presidente, era uma forma do presidente dar uma segurada também no presidente. Foi ao Congresso, nós não fizemos questão muito dessa norma lá, entrou dentro da discussão do próprio partido legislativo, acabou não sendo aprovada, mas está longe essa norma que nós propusemos de uma licença para matar, tanto assim que se vocês compararem, vocês podem fazer pesquisa, o texto que nós propusemos é cópia em ipsis literis do artigo 33 do Código Penal Alemão, que tem o dispositivo igual, e também igual existe no artigo 33 do Código Penal Português, por uma coincidência em ambos os códigos do artigo 33. Eles têm a mesma provisão, claro que eles não têm o mesmo contexto, mas enfim, era longe de ser, como alguns críticos fizeram uma autorização para matar. Eu, na verdade, vocês que acompanharam o meu período do Ministério da Justiça, eu nunca tive esse discurso de loucuras por armamentos ou defender qualquer espécie de violência ilegal ou de bandido morto ou coisa parecida, isso nunca saiu da minha voz, pelo contrário, sempre que eu me pronunciei eu tive ali uma voz mais ponderada. Desculpe pela exceção da resposta, né? Desculpe, Moro, mas eu vou ainda pedir uma complementação na tua resposta em relação a um ponto específico que foi feito a todos os presumidos pré-candidatos aqui que nos visitaram em relação ao tema ambiental e da Amazônia. A Ana pergunta e a Nathalie reforçou aqui no chat o desmatamento zero. Eu ia complementar essa parte do desmatamento. Ah, eu pensei que você ia responder a saúde agora, tá? Desculpe. Não, tá. Ana, sim, para deixar para ser claro, a gente já reduziu o desmatamento no passado. Então, ele é factível. O que aconteceu desde então foi um avanço da tecnologia, que torna mais possível ainda nós termos uma identificação e uma reação mais rápida a incidentes de desmatamento ou queimadas ilegais. Nós tivemos uma experiência, um programa que nós adotamos lá no Ministério da Justiça, que ele foi bastante exitoso na melhoria do controle das nossas fronteiras. nossas fronteiras são um desafio muito grande. É impossível você controlar de todo contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas. Nem os Estados Unidos, com todo o dinheiro que eles têm, conseguem. Mas, eu digo que nós melhoramos. Nós temos um programa lá que é chamado Vigia, que nós criamos em 2019, que é basicamente o quê? Treinamento, capacitação das polícias na região de fronteira pelo governo federal, com aquisição também de equipamentos. apropriados para essa atividade. Barcos, por exemplo, na área fluvial, óculos noturnos, enfim. E, igualmente, o pagamento de uma gratificação. Isso acaba estimulando muito o policial a fazer um trabalho diferenciado. Quem entrava no programa de vigia ainda ganhava uma gratificação que era paga pelo governo federal. Isso levou a um incremento de arrecadação, de apreensão, desculpe, de produtos contrabandeados e droga e armas onde o programa foi implantado que é muito significativo. Por que eu digo isso? Porque esse é o tipo de programa que poderia ser utilizado de uma forma diferente na Amazônia para controlar o desmatamento ilegal. Ou seja, utilizando as forças locais, mas com treinamento, capacitação e incentivos financeiros pelo governo federal. Além disso, a criação de centros de inteligência. Nós criamos também, baseados na experiência americana dos chamados Fusion Centers, a gente criou um centro lá em Foz do Iguaçu com o nome meio ruim, em CIOF, Centro Integrado de Operações de Fronteira, que basicamente qual que é a lógica? Você hoje tem um problema para integrar bancos de dados de agências de aplicação da lei. é um pouco arriscado você colocar centro, você colocar esses dados num banco só, não só porque os torna vulnerável ao abuso externo, mas também pelo abuso interno. Mas você criar centro de inteligência na qual você coloque agentes dos diversos órgãos no mesmo local compartilhando inteligência e fazendo planejamento de operações é algo menos arriscado. A gente criou um centro desse em Foz do Iguaçu e aí você tem lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais locais, você tem a Dido de outros países, você tem lá a Receita, você tem um contato com o COAF, você tem Forças Armadas, tudo com a missão como se fosse uma força-tarefa permanente de combate ao crime fronteiriço. Você pode criar a mesma estrutura organizacional de centros de inteligência lá na Amazônia. E, claro, isso eu estou falando do lado repressivo, mas a gente tem que pensar também no desenvolvimento sustentável da região para as populações locais. E aí a gente tem que reativar, eu acho que o governo usou errado a questão da Amazônia, totalmente errado, com o discurso destrutivo e quando se falou em proteger a Amazônia utilizou o discurso do tipo, nós temos a Amazônia, ela é nosso refém, se vocês não nos ajudarem, nós destruímos ela. Claro que é um discurso absurdo e não tem como dar certo, mas a gente tem a floresta que é um tesouro verde para nós. Não sei se é o pulmão ou não o pulmão do mundo, mas se for ainda é melhor, porque você consegue, agora o que você pode fazer? O Brasil pode liderar o mundo nesses desafios atuais da preservação ambiental e da mudança climática e usando a Amazônia no nosso favor, não para agir como um sequestrador e obter resgate, mas para obter financiamento externo numa espécie de parceria para os projetos locais de desenvolvimento, como era o Fundo Amazônia, que acabou sendo paralisado por esse governo. Até tive recentemente conversando lá com o Tasso, que acho que é o Tasso Azevedo, que é o criador do Fundo Amazônia, que são experiências bastante interessantes. Ou seja, concordo com a preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, é factível fazer, é factível você ter um desmatamento zero ou muito próximo disso. A gente já reduziu o desmatamento, isso inequívoco. E aí, mudar o discurso, alterar as ações, e aí tem que ser repressão, mas também tem que ser incentivos. É um pouco a estratégia do carrot and the stick. É possível fazer muito. E se o Brasil faz muito nessa área, ele deixa de ser o vilão mundial, mas passa a ter uma visão totalmente diferente sobre o nosso país. A outra parte da saúde, Robson, fico feliz de você sair de Maringá, na minha terra também, preciso voltar a Maringá. Melhorei no tênis, mas confesso que desisti há muito tempo de ser um tenista profissional. agora também está perdendo a graça, porque o Federer está se aposentando, não ia poder jogar com ele mesmo. Então, vamos deixar isso de lado. Mas, assim, nós estamos construindo ainda o programa na área da saúde. Essa pandemia mostrou a importância do SUS. E essa pandemia, apesar de ela ter esse lado absolutamente trágico do número de vítimas e da própria clausura que nós ficamos nesse período e dos problemas econômicos, dos problemas nas escolas, mas teve alguma coisa positiva, se teve alguma coisa positiva, foi no nosso despertar para a comunicação à distância e para a utilização de tecnologias de uma forma que nós não pensávamos antes. Então, acho que você tem toda a razão, o futuro do mundo é digital, não é só na área da saúde. Nós não temos um programa ainda absolutamente pronto, mas algumas coisas que eu ouvi e vi me entusiasmaram, principalmente o aprofundamento da telemedicina e até mesmo o fato de alguns centros de excelência no país estarem em conexão com os hospitais no interior e muitas vezes cirurgiões ou médicos desses centros de qualidade de referência auxiliando até em cirurgias os seus colegas operando lá nos remotos rincões desse Brasil. Quem sabe isso ser, haja aí uma possibilidade de incrementar muito a qualidade do serviço médico no interior do país ou em cidades mais remotas. Mas a saúde pública, de fato, é um grande desafio. Acho que esse crescimento da tecnologia vai nos permitir ganhos de eficiência sem necessário ganho de eficiência além daqueles que resultariam do mero aumento dos investimentos. A nossa Constituição diz que o tratamento de saúde é universal, o público não faz essa restrição de focalizá-lo, embora a gente saiba que também tem um pujante mercado privado aqui no setor de saúde. talvez seria interessante estudar alguma coisa que eu vi também que me pareceu bem interessante, algumas experiências de hospitais que atendem o SUS, mas também mesclando com atendimento ao setor privado ao mesmo tempo, garantindo paridade, porém, na qualidade do tratamento. E, de certa maneira, esse atendimento no setor privado custeando, possibilitando um serviço de qualidade também na área pública. Porque o que a gente vê, principalmente, falando de tratamento médico, de hospitais mesmo, tem muitas instituições que atendem ao SUS que vivem em constante estado quase falimentar, de incremento de dívidas, o que gera uma imprevisibilidade e preocupações realmente com esse tratamento. Mas, para além disso, também tem a parte de prevenção, tem a parte sanitária, ou seja, saúde é um desafio, vou estar dizendo muito claramente para vocês, a gente não tem um programa pronto que a gente está construindo, mas tem algumas perspectivas bastante interessantes na área da saúde. Eu acho que esse caminho do mundo digital que você mencionou é algo que nós temos que aproveitar ao máximo, especialmente num cenário de carência ainda de recursos. Ok. Obrigado, Moro. Nós agora vamos encerrar o último rodado aqui das perguntas mais temáticas e daí depois nós vamos para falar de política mesmo. Priscila Cruz, só para já saberem quem eu vou chamar, Priscila Cruz, Silvio Meira e o Juliano Seabra. Boa tarde. E o Fers. Boa tarde a todo mundo, bom estar com vocês aqui. Muito bom, Zeca, você organizar isso com o Zé Olímpio, essa conversa com o Moro. Moro, eu não vou falar aqui sobre programa porque eu estou entendendo que o senhor está formando o seu programa, inclusive no campo da educação. A gente está vivendo três tsunamis simultâneos que estão atingindo as crianças e jovens brasileiros no campo da educação. A gente teve o tsunami da pandemia, o Brasil ficou muito tempo com escolas fechadas, acho que um dos maiores erros do Brasil nessa pandemia foi deixar as crianças sem escola por tanto tempo. Eu mesma apanhei demais por defender a reabertura e não a reabertura bolsonarista, que é a reabertura de qualquer jeito, mas uma reabertura gradual, com segurança. Mas o Brasil, ele é um dos campeões mundiais com escolas fechadas, isso vem ocasionando uma série de deficiências e problemas tanto no campo socioemocional das crianças, de aprendizagem. A gente está saindo dessa pandemia com 75% das crianças com oito anos analfabetas, então é um tsunami gigantesco. Na evasão, a gente quase que triplica a evasão no Brasil, então a juventude fora das escolas, essa é uma bomba social, uma bomba econômica. A gente tem o tsunami Bolsonaro, esse governo federal que não coordenou os esforços nacionais, deu as costas, defendeu pautas completamente absurdas durante a pandemia, como militarização das escolas, homeschooling, escolas sem partido, então assim, fugiu das questões, não enfrentou, não foi um parceiro da educação e fez falta, faz falta porque estados e municípios precisam trabalhar em coordenação com a União para poder avançar ainda mais um período que é, entre muitas aspas, um período de guerra na educação e tem o tsunami social, socioeconômico, porque as condições socioeconômicas têm um efeito muito forte na educação, a gente está falando aqui de famílias miseráveis, crianças passando fome e isso tem uma implicância muito grande também na educação, então a gente está vivendo aqui talvez o período mais crítico da educação pública brasileira e a gente vai precisar de uma liderança nacional a partir de 2023 que organize uma recuperação da educação e não só essa recuperação pós-pandemia e esses três tsunamis que mude o patamar da educação brasileira, então eu não vou fazer uma pergunta aqui sobre programa porque eu sei que isso está em construção e as soluções técnicas elas estão aí, tem muito acúmulo na educação brasileira para a gente poder enxergar o que precisa ser feito, a minha preocupação, Moro, e aqui essa é a minha pergunta, o que o senhor coloca em cima da mesa, porque falar que é prioridade, todo mundo fala que é prioridade a educação, agora efetivamente que brigas o senhor topa fazer, que tipo de ações e prioridade que o senhor topa fazer, o que de fato o senhor está disposto a colocar em cima da mesa para que a gente consiga superar essa situação que no fundo educação é meio ambiente, é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico, é distribuição de renda, é melhor saúde, essa frase que muita gente repete que educação é a base de tudo, mas a gente precisa levar a sério essa frase e eu não vejo de fato a gente fazendo alguns sacrifícios e colocando a educação como uma grande prioridade, então, queria saber assim, o que o senhor está afim de fazer para de fato colocar a educação como prioridade, não só na retórica, que isso todo mundo fala, todo mundo faz, mas de fato fazer com que a educação seja a grande saída para a população brasileira, para o Brasil. Isso, Zeca, obrigada. Muito obrigado, Priscila. e para a gente se manter na área da educação, eu queria chamar o Silvio Meira, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Moro, quase que continuando a pergunta ou a consideração, as considerações da Priscila, não só no caso da educação, mas no caso de trabalho, emprego, renda, Estado e todas as outras coisas ao nosso redor, muito provavelmente, tudo depende hoje de conhecimento. e nós estamos extremamente atrasados no Brasil, eu diria alguma coisa da ordem de meio século, no atraso do entendimento que nós estamos na economia do conhecimento. Nós não estamos na economia de mineração, nós estamos na economia de commodities, tudo isso existe e continua aí, mas nós estamos na economia do conhecimento. Os dados das simulações que a gente tem, dados combinados com simulações, aliás, mostram que tem uma probabilidade bastante considerável de nos próximos 15 anos, daqui até 2035, haver o que se chama de um deslocamento no mercado de trabalho, deslocamento é um eufemismo para desemprego estrutural, ou seja, pessoas que estão em trabalhos que vão desaparecer e não estão preparadas para o trabalho que vai surgir. Então, existe um processo de extinção do trabalho velho combinado com a criação de trabalho novo. Para a gente ter uma ideia daqui, como a China está tratando isso, a China prevê que nos próximos mesmos 15 anos, alguma coisa como 20% dos postos de trabalho da China vão ser extintos, mas que o saldo líquido de criação de trabalho na China vai ser perto de 10%, ou seja, eles vão criar 30% de trabalho novo, pelo menos essa expectativa que eles têm. No Brasil, nós não temos nenhum tratamento para isso, nem do ponto de vista de inovação, nem de empreendedorismo, nem de recursos para ciência e tecnologia, ensino superiores, escolas técnicas, absolutamente nada. Se a gente não prestar atenção no que vai acontecer nesses próximos 15 anos, o Brasil não terá os empregos do presente, que por sinal são do passado e resistiram até agora, e não terá os empregos do futuro, e nós teremos mais 15% da população de trabalhadores em desemprego estrutural. Eu queria ouvir suas considerações sobre isso. Maravilha, Silvia, eu vou fazer uma subversão da regra aqui, Moro, porque eu desconfio, para fechar mesmo nesse ciclo, que as questões do Juliano Seabra, que é o nosso diretor de inovação lá do BID, foi o diretor executivo da Endeavor, e as do Fersen Lambranho vão estar alinhadas, e eu acho que é uma maneira da gente realçar o drama da educação como caminho de mobilidade social. Então, eu vou pedir que a gente consolide as quatro e daí você responde. Também assim a gente economiza tempo, porque nós estamos já, nós precisamos falar sobre política. Juliano, por favor, ou o Fersen, quem quiser falar primeiro. Vai lá, Fersen, eu sigo você. Eu sigo você, Juliano, por favor. Então, tá bom. Todo mundo muito gentil. Boa tarde, Moro, prazer em te conhecer. Obrigado, Zeca, pela oportunidade. Moro, eu queria tratar de um tema, acho que juntando por um outro lado que a Priscila e o Silvio acabaram de falar, que é o tema do empreendedorismo. você se autodenominou agora há pouco como um liberal e que acredita que o empreendedorismo é uma das formas de promover o desenvolvimento no país, mas eu queria avançar nesse ponto. Hoje a gente sabe, por dados oficiais, estatísticas oficiais do IBGE, que o Brasil, aproximadamente 1% das empresas brasileiras que empregam pessoas, elas são as que são consideradas empresas de alto crescimento. significa que a gente tem um número muito pequeno de empresas, menos de 20 mil no Brasil, que criam aproximadamente 70% dos novos empregos da economia brasileira num período de 3 anos. A gente vive num modelo de falar de empreendedorismo onde você tem de um lado o lobby clássico e tradicional da micro e pequena empresa, do outro lado o lobby de várias grandes corporações. e tem uma pergunta no centro que é qual é o papel do Estado para fazer com que as empresas cresçam ou para apoiar o crescimento das empresas e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Mais além da sua visão liberal sobre empreendedorismo, tem espaço do Estado nisso? Sair da frente? Estimular a educação? Formação? Eu queria te ouvir um pouco sobre esses pontos. Obrigado. Fersen? Obrigado. Bom, eu vou cumprimentar boa tarde, obrigado, Zéca. Vou cumprimentar o Juliano da seguinte maneira. Você representa um grupo que emergiu no Brasil nos últimos talvez 20 anos e o que tem o Ministério Público que ganhou uma força, uma energia como nunca teve. Eu imagino que você deve imaginar que tem efeitos colaterais. eu faço um negócio há mais de 30 anos, eu vejo a máquina do Estado extremamente difícil de lidar nos últimos 10 anos. Vou dar um exemplo simples, né? Se um fiscal vai a uma empresa e faz uma atuação até mesmo indevida, depois de ganho na justiça, o Ministério Público pode recorrer sem prazo, o que faz com que qualquer empresário brasileiro tenha uma espada na sua cabeça para sempre. Quando eu vejo essa horda de empresários de todos os portes apoiando o Bolsonaro, eu fico me perguntando sempre a razão e o meu sentimento que a razão é se sentir oprimido pelo Estado. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Eu acho que eu vou... Responde então, Zé. Por favor, por favor, Moro. Fica à vontade. Eu acho que eu vou começar então com a parte da educação, principalmente. Sim. Primeiro, é um prazer aqui tanto falar com a Priscila Cruz como com o Silvio Meira, das grandes referências. De fato, ainda nós estamos construindo o nosso programa. Eu sou filho de professores, aliás, tá? Minha mãe era professora do ensino médio, meu pai era professor universitário. E eu passei tanto por escola privada como escola pública na minha formação. Bem, olha, não vou repetir o chavão, né, da escola é a prioridade. Agora, nós sabemos que um dos problemas que acabam afetando a produtividade econômica do Brasil e a dificuldade de crescer, né, no crescimento econômico é a baixa qualidade da nossa educação que é refletida nesses testes internacionais que o Brasil constantemente participa e os indicadores não são bons. Muita coisa, a meu ver, pode ser feita, mas especialmente na construção de algo mais eficiente na área educacional. Nós vimos um crescimento do investimento nos últimos anos, nos últimos anos não, há muito tempo aqui no Brasil, né, cresceu o investimento na educação, mas isso não gerou resultados de qualidade correspondentes. acho que os especialistas em educação têm muito mais a dizer nesse ponto do que eu, mas eu posso colocar algumas observações que me parecem relevantes. Eu estou com o meu filho aqui nos Estados Unidos, estamos voltando para o Brasil, até vim buscar, por isso que eu estou numa sala branca aqui, porque a gente vendeu todos os móveis, mas meu filho está fazendo aqui o high school e a gente vê quando ele se inscreveu na escola, aquele grande grupo de disciplinas eletivas que ele poderia escolher para fazer na escola e isso eu acho que é muito positivo para você ter um melhor desempenho dos alunos, que eles podem não só direcionar aquilo que eles mais se interessam e mais gostam, mas também vão desenhando um caminho para o futuro. eu sei que nós tivemos uma reforma do ensino médio durante aqui o governo Temer colocando essa possibilidade, salvo engano aqui está nesse grupo até o Mendonça, não é? Sim, está. Foi uma bela gestão no Ministério da Educação, essa reforma está sendo ainda implementada e tem dificuldades em alguns lugares, essa é uma reforma que, por exemplo, faz sentido, ela não tem um custo evidentemente, mas é muito mais de você redirecionar a política pública, pensar a política pública e obter resultados melhores em relação a ela. Entendo que nós temos que caminhar para um sistema de escola integral, se tem dificuldade de custos dá para se pensar em soluções que eventualmente barateiem um pouco isso, como deixar o aluno mais tempo na escola, ainda que sob a supervisão de monitores. Nós podemos utilizar essa mesma, esse avanço digital, essa tecnologia, esse avanço tecnológico que deu esse grande impulso durante a pandemia para aprofundar a utilização desses instrumentos nas nossas escolas, com professores, por exemplo, de ponta, de grandes centros, dando aulas, e aí, preferivelmente, com outro professor na ponta também, principalmente, porque os alunos, às vezes, na educação à distância têm um pouco mais de dificuldades de concentração, mas a gente pode ter um ganho elevado nessa área. Eu concordo com a avaliação da Priscila, que esse governo, infelizmente, mas eu não sou responsável por isso, Priscila, eu estava no Ministério da Justiça, a gente só assistia, mas a gente não tinha condições de interferir. Ele fez tudo errado, ele foi para as pautas erradas na área de educação. Essa polarização, eu acho que é uma das razões pelas quais o fechamento das escolas durante a pandemia não puderam ser objeto de um debate racional, porque nesses, e isso é até um exemplo bom de como as coisas ficam prejudicadas, o diálogo fica prejudicado quando a gente radicaliza ou quando a gente polariza, ou seja, quem defendia escola fechada era contra o presidente, quem defendia aberta a favor do presidente, quando na verdade a gente quer ser a favor dos alunos, dos professores. Eu entendo que parte da melhora das escolas envolve nós colocarmos, nós estimularmos lá dentro a meritocracia, isso daí faz parte de um debate maior que é meritocracia dentro do serviço público, isso nos remete de certa maneira, embora a educação tenha suas especificidades, a reforma administrativa, a reforma administrativa tem sido muito pensada como uma reforma de redução de custos, eu acho que essa perspectiva é errada, porque o que a gente quer na verdade é uma administração pública de qualidade, ela pode ser menos custosa, ela tem que passar pelo corte de privilégios injustificáveis no serviço público e há muitos, mas o foco principal tem que ser um serviço público de qualidade, se a gente perguntar para um pai de aluno se ele quer que o filho dele vá para uma escola de menor custo ou para uma escola de qualidade, ele vai querer uma escola de qualidade, é isso que a gente tem que perseguir, e aí você precisa daqueles mecanismos, mais uma vez, em outro contexto, do incentivo, mas também da possibilidade da punição, em última análise a punição, até mesmo a questão da demissão, por insuficiência do desempenho. Nós tivemos uma reforma em 98 que colocou isso na administração pública, a reforma ainda do Fernando Henrique, que não foi regulamentada até hoje, agora estão querendo mudar a Constituição para colocar isso de novo, mas essa parte já poderia ter sido regulamentada lá atrás. Muita gente, às vezes eu ouço me questionar, você é juiz, você tem todos os vícios do serviço público, você não vai fazer reforma, ao contrário, como eu fui juiz por 22 anos, eu sei exatamente lá o que funciona e o que não funciona, e eu sei que, infelizmente, embora tenha muitos bons servidores, tem também servidores que acabam se encostando, não tem estímulo para prosseguir, e aí você tem que buscar, incentivar que essas pessoas façam um bom trabalho, e em última análise, se não conseguir, aí você tem que ter uma válvula de escape da demissão. É claro que você não pode pensar reformar a administração pública é poder demitir, não é bem essa lógica, mas você tem que ter essa válvula de escape, então a gente tem que estimular, na minha opinião, maior competição, maior meritocracia no ambiente escolar, pros professores, a gente sabe que vai ter uma grande resistência em relação a isso, mas se você não fizer isso, você não está pensando no aluno, no ensino de qualidade, mas isso eu estou falando não para tratar o professor como vilão, pelo contrário, a gente tem que buscar um incentivo, a gente tem que aprofundar ou terminar de implementar essa reforma do ensino médio com disciplinas eletivas, e a gente tem que pensar em rever, um pouco na estela de que colocou o Silvio, a gente tem que pensar das disciplinas do futuro, hoje eu acho que o aluno tem que estar na escola estudando programação de computador, a linguagem de computador é o inglês, que infelizmente nem isso a gente ainda passou por isso, mas o inglês no passado, todo mundo tem que falar inglês, acho que todo mundo hoje tem que falar inglês, mas tem que falar a linguagem de computador, pode ser até que não utilize especificamente, mas a gente está numa mudança de fato de trabalho manual para trabalho digital, cada vez mais presente, a gente não está preparando os nossos jovens e as nossas crianças para o desafio do trabalho moderno, porque essas formas de emprego manuais vão ficar cada vez mais restritas ou focalizadas, e a gente vive isso na pandemia, como ela atingiu desigualmente esses vários grupos. Também, na parte mesmo de custo, você diminuir evasão, você diminuir repetência, também é algo que facilita, que diminui os custos das próprias escolas, isso pode ser um ganho produtivo. Nós vamos ter pelo envelhecimento progressivo etário da nossa população, nós vamos ter um cenário na qual, de certa maneira, os valores disponíveis per capita para os alunos pode ser que sofra um incremento. E aí nós temos que aproveitar esse momento para melhorar. Então, o que a gente tem que levar para as escolas? Ao invés de levar essas discussões improdutivas sobre homeschooling, escola sem partido, essas brigas todas aí, a gente tem que levar tecnologia, internet, disciplinas compatíveis com esses desafios da vida moderna. A gente tem que tornar a escola atrativa para o aluno. Esse é o grande desafio, porque é um grande desafio em todos os lugares. Onde isso funciona bem é quando você tem uma boa governança nas escolas. E você tem uma participação, principalmente, da comunidade em torno da escola. A gente não tem isso em geral no Brasil e por isso que a educação nossa é muito falha. Ou seja, precisa sim construir ainda, tanto precisa, servir um programa que seja, que prepare as nossas escolas para esse desafio do futuro. Eu posso dizer assim para você, eu entendo que é uma das prioridades, porque a gente não consegue caminhar para o futuro sem isso, e o essencial, na verdade, é você ter políticas públicas bem construídas, eficientes, nessa direção. A gente pode até errar em algumas coisas, mas a gente precisa começar a acertar a reforma do nosso ensino. E passa também pela reforma nas escolas públicas, da administração pública, que é uma reforma um pouco mais ampla. O Juliano, sobre empreendedorismo. Olha, a crença no setor privado não significa que não precise regras, não precise regulação. Agora, tudo isso tem que passar para uma análise do quanto isso é necessário, de quanto a burocracia muitas vezes acaba impactando a nossa produtividade. Desde as coisas mais simples, como essa cultura do carimbo que a gente tem no Brasil, a cultura do cartório, a cultura da licença, a cultura de que tudo você precisa ter uma autorização de alguma autoridade, que acaba deixando tudo mais devagar e difícil. Eu também conheço vários casos de pessoas com investimentos produtivos e investimentos produtivos relevantes penaram durante muito tempo para obter licenças governamentais. Às vezes, até naquela perspectiva de você criar a licença para vender facilidade. Então, isso é algo que tem que ser muito trabalhado e ser evitado. Agora, existem algumas questões mais amplas que nós temos que discutir aqui a série no Brasil. Um delas é a reforma tributária. A gente consegue ser competitivo no mundo com esse sistema de tributos absolutamente confuso, que acaba até fazendo com que as empresas tenham aqui no Brasil a necessidade de ter departamentos contábeis muito superiores aos seus equivalentes lá fora, apenas para ilustrar essa dificuldade. A gente precisa fazer uma reforma tributária de simplificação. Esse é um desafio enorme, porque tem muitos interesses envolvidos e muita resistência e qualquer reforma tributária tem perdas e ganhos. Não dá para dizer para todo mundo que ninguém vai perder, alguém vai perder, mas no médio e no longo prazo, se nós tivermos uma reforma simplificadora, todos ganham. Isso a gente pode assegurar com certeza. Precisamos abrir a nossa economia. Os países que melhor avançaram foram aqueles que se inseriram na cadeia produtiva global. E não existe como nós queremos avançar de se desenvolver fechados em nós mesmos. Isso significa que a gente vai ter que construir as condições competitivas para poder fazer essa abertura ou discutir fazer essa abertura para criar essas condições competitivas aqui dentro. Se interesses especiais são tão prevalentes ao ponto de impedir qualquer reforma produtiva que nos torne mais próximos a essa abertura, quem sabe alguma espécie de abertura vinha antes para estimular essas reformas aqui dentro. Nós vamos ter que retomar a discussão sobre acordos comerciais internacionais. Eu falo brincando assim, eu não sei prever economia. Aqui vocês têm vários economistas. Eu vi que a Helena Landau está aqui presente. Depois ela pode falar sobre previsões econômicas quando elas dão certo e quando não dão certo. Mas assim, eu sei fazer uma previsão econômica. Eu sei dizer quantos tratados os acordos comerciais internacionais o Brasil vai fazer até o final do governo do atual presidente. E todo mundo sabe que é zero, o número é zero. E depois, se ele for reeleito, ele vai fazer zero mais zero. Porque o Brasil hoje está num cenário mundial muito negativo. Não tem, perdeu a capacidade de se inserir como um player relevante. Até mesmo os tratados já celebrados como Mercosul e União Europeia estão parados por conta da nossa imagem negativa. A gente tem que retomar a discussão desses tratados, tanto para finalizar os que estão em andamento, como para fazer outros, olhar lá para a região do Pacífico, que é a região que mais se desenvolve. O Brasil não tem aí o Pacífico nas suas costas, mas tem relações comerciais muito significativas com os países lá da região do Pacífico. Ou seja, os desafios são bastante grandes. E do Fersen, Fersen, olha, eu posso dizer o seguinte, eu sei que não passo do pressuposto que o Ministério Público sempre acerta, que o juiz sempre acerta. Eu mesmo estou vendo agora essa profusão de anulações, de condenações criminais, normalmente por motivos formais, que no meu ver, com todo respeito os tribunais revelam uma certa falta de comprometimento com o combate à corrupção. Argumento jurídico você pode ter para vários lados, tanto para manter essas decisões como para modificá-las. E é uma pena isso que eles têm feito, porque você avançar no combate à corrupção, eu não vejo isso como uma derrota pessoal, isso é uma derrota para o país, isso tem sido muito infeliz. então não parto do mito da infalibilidade do governo ou das autoridades. Infalível é só o Papa e mesmo isso é um pouco controverso. Enfim, no entanto, nós temos que ter algum equilíbrio em relação às nossas condições. se é certo que as autoridades nem sempre estão certas e a gente precisa proteger as pessoas, os cidadãos do arbítrio, a gente também não pode partir do outro lado de que elas estão sempre erradas e que, eventualmente, a gente também não tem problemas. A gente precisa, no fundo, concordo, com essa visão de desburocratização e a gente precisa ter uma administração pública voltada ao resultado. a eficiência do servidor tem que ser buscada pelo resultado que ele consegue alcançar. A própria proposta da Agência Nacional de Erradicação de Pobreza de você ter uma meta, de você ter uma missão, visa especificamente você ter essa possibilidade de cobrar resultado. E como você tem o resultado atingido? Não é pelo número de pessoas que você atendeu, mas sim o número de pessoas que você conseguiu fazer que escapassem da armadilha da pobreza e deixassem de depender do Estado para a sua subsistência. Da mesma forma, pulando aqui para o outro campo do combate à corrupção, de certa maneira, é não você atormentar as pessoas e você gerar uma série de problemas, mas sim recuperar dinheiro roubado, você obter condenações robustas contra criminosos, enfim, a gente precisa ter um pouco mais de uma lógica de resultado na nossa administração pública do que propriamente uma lógica de burocracia ou lógica formal, como acaba sendo muitas vezes o caso. O Ministério Público às vezes se excede mesmo, agora também não dá para o outro lado a gente cortar todo o Ministério Público porque tem alguns abusos, porque até a gente viu algumas reformas legislativas recentemente, o pessoal não está preocupado com o empresário que está lá tendo problemas com o Ministério Público da cidade dele, eles na maioria estão preocupados com o Ministério Público que estava denunciando lá por opção, por suborno, por saquear a Petrobras, então assim, é uma distorção, entendeu? O difícil é encontrar um ponto de equilíbrio. Ok, obrigado. O Brito está por aí ainda, não estou conseguindo ver na minha tela, alguém pode me ajudar? Estou. Estou, Brito, então por favor, você e depois Zé Pedro. Agora nós vamos para a política, gente. Doutor Moura, eu queria lhe convidar a visitar o passado, que pelo que eu estou vendo aqui parece mais fácil do que o futuro. Mário Covas, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, José Serra, Geraldo Alckmin, Marina Silva, são alguns nomes que eu lembro com algumas características comuns no passado brasileiro. A primeira, são pessoas extremamente dignas, especialmente sérias, gostam-se mais ou menos das posições políticas. segundo, disputaram a presidência, terceiro, perderam, quarto, perderam, na maioria absoluta dos casos, o que podia haver de pior em termos de candidaturas. Por que que eles perderam, doutor Moura? Para aí, para aí, Moura, só um minutinho. Zé, quer fazer a tua pergunta agora ou um pouco mais tarde, Zé? Não, está na ordem. Oi? Quero fazer agora. Só um minuto, Zé, que eu estava com a mão levantada, a mão sumiu, mas eu ainda estou com a mão levantada. Não, Helena, eu anoto aqui e vou botando na ordem aqui dos pré-inscritos, tá? Fica tranquilo. Yakov, Pedro Doria, Rangel, todo mundo inscrito. A minha pergunta vai na linha do Antônio Brito também. Eu percebi, Sérgio Moro, durante os debates, você está aqui, nessa posição que está, não aqui nesse grupo, no meu país, por causa da Lapa Jato. E eu percebi durante os debates que você fez com o Lula, que você mantinha, apesar de ser firme, uma situação respeitosa. Diferente, por exemplo, daquela juíza Gabriela Hart, que quando teve oportunidade foi muito desagradável, até para dizer, independente da razão ou não dela. Você sempre manteve um certo equilíbrio nessa discussão. Eu imagino que os debates que vão acontecer, referendando a sua posição de candidato e dos outros candidatos, especialmente com o Lula e com o Bolsonaro, vão ter uma situação que, na questão jurídica, é bem conhecida, que é a situação da acariação. E essa acariação tem um sentido, porque a população, quer dizer, a pessoa que olha a acariação, nem sempre a acariação produz uma prova, mas ela produz um fato. Eu fico me perguntando como seria essa acariação, em que você não vai estar mais na posição de juiz, mas em cima a posição de ir confrontando ele como candidato. Eu imagino que você já pensou nisso algumas vezes, e também com o Bolsonaro, que você, apesar de ter saído do governo da forma que saiu, e apesar da intensa deselegância do Bolsonaro com você, você não reagiu dessa maneira deselegante. Como é que você imagina que vai se dar esse confronto e como você vai convencer o bolsonarismo a votar em você, já que sem isso você não vai com o segundo turno? Teria uma última pergunta, que eu acho que pode parecer um xiste, mas não é, no caso de haver um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, em quem você votaria? Bom, Beto, Zé, Moro, por favor. Olha, Antônio Brito, me pegou nessa pergunta aqui, perdeu um pouco o efeito dramático que veio o José Pedro também, com perguntas muito boas, mas... Puxa, eu terei que fazer uma reflexão aqui. Infelizmente... Bem, veja, o que eu posso falar do meu projeto aqui, tá? Então, a gente está querendo construir, como eu disse, um projeto que seja tecnicamente consistente, falar com as pessoas, a percepção que as pessoas estão cansadas dessa polarização, tem que se apresentar como uma alternativa, a gente não vai fazer, não vai adotar uma postura agressiva, porque eu acho que hoje nós precisamos menos de Carl Schmitt, mas precisamos mais de Lincoln, aquele discurso de sem malícia contra ninguém, com caridade para todos, a gente tem que unificar o país e buscar consensos, porque existe um desafio enorme, o Brasil está ficando para trás, o Brasil do futuro que nunca vem, os outros países indo na nossa frente, nesse mundo competitivo, perder anos, perder tempo, além do nosso sofrimento interno, isso nos coloca cada vez em posição de desvantagem nesse mundo global. Eu tenho falado, olha, eu vou nessa campanha, agora em pré-campanha, é uma jornada também de crescimento pessoal, é uma jornada que eu quero fazer para levantar algumas bandeiras, para alguém poder falar a verdade durante essa campanha, que vai ter também um componente sobre o passado. Eu tenho absoluta tranquilidade, eu sei que até tem gente aqui que é um pouco crítica em relação a algumas decisões lá que eu tomei, mas eu tenho absoluta tranquilidade das minhas decisões, tanto no âmbito do Lava Jato, como depois do governo. E, às vezes, foram decisões muito difíceis, a depender ali, variando o contexto, mas eu estou pronto para defender essas minhas posições ali. Em relação a todos esses personagens que você mencionou, que são personagens famosos da história brasileira, a Marina ainda é uma política ativa, inclusive, respeito bastante ela também, mas, assim, não tiveram o apoio, talvez, político suficiente ou não tiveram ali o apelo suficiente para conseguir a quantidade de votos necessária para poder ser aprovado, para poder ser eleito. Enfim, eu não sei, não sou um analista político para poder te dar uma resposta muito clara para essa questão. O que eu, no entanto, ainda assim, estou me dispondo a fazer. Está indo para a sua jornada, estou dizendo esse navio já arpou, tem que se apresentar alternativas ao país. Algo que me motivou foi que, sinceramente, eu não estava vendo outras alternativas. Se tivesse, por exemplo, um candidato competitivo de centro contra os dois, eu provavelmente ficaria no setor privado, mas eu sempre pensei assim, olha, eu quero ter um país para voltar, e se eu puder dar essa chance, puder ser essa alternativa, construir algo aí que tenha credibilidade, que as pessoas possam acolher, vamos tentar, vamos fazer isso. o que a gente não pode fazer é o espírito que nós estávamos tendo há pouco tempo atrás, e acho que permanece em certa medida em algumas pessoas, e achar que a eleição de 2022 está decidida. A eleição é para ser um tempo de esperança, e o que eu via das pessoas falando que não estavam indo para um tempo de esperança, estavam indo para um funeral, que o brasileiro ia escolher a cor do caixão, apenas. que tipo de eleição é essa? Ou você dá um voto de confiança ao governo atual, e acredito que a maioria das pessoas não queira fazer isso, ou você escolhe uma mudança, mas a mudança que nos é apresentada é uma volta ao passado, um governo que foi construído em cima de escândalos de corrupção, não só da Lava Jato, mas do Mensalão, um governo que também acabou em recessão em 2014, 2016, e as sementes daquela recessão foram plantadas antes, durante o governo do ex-presidente. Então, assim, esse desânimo foi algo que acabou influenciando a minha vida. E o primeiro ponto, além de discutir, claro que a gente tem que ter programa, claro que a gente tem que ter diálogo, a gente tem que ter apoio político, a gente tem que ter apoio da sociedade, mas o primeiro ponto é a gente perder aquela descrença em nós mesmos, aquela clausura, aquele sentimento que até veio muito presente decorrente da pandemia, de que a gente não pode fazer nada frente a esses extremos. Vamos fazer, vamos apresentar alternativas, se não for eu, pode ser outros, mas a gente não pode ter essa fatura como liquidada, a gente não pode ter essa visão do Brasil porque a gente está fadado ao fracasso. essa ideia de um destino manifesto que foi colocado aqui pelo Zeca, que está muito presente ali na literatura norte-americana, eu não sei se o Brasil tem ou não tem um destino manifesto, mas eu sei que esse destino manifesto não pode ser um fracasso com um país com essa economia com tanto potencial e com tanta gente boa, com tanta gente criativa, com tanta gente capaz de fazer inovação e gente que persiste mesmo após sucessivos os governos ruins. Dá para fazer até uma paráfrase, o empresário e o trabalhador brasileiro são, acima de tudo, um forte, um bravo, porque é um ambiente inóspito do ponto de vista institucional e governamental em boa parte das situações. Daí, José Pedro, eu sempre fui uma pessoa assim, creio, embora é complicado fazer autologio, não sei se isso é bem autologio, eu sempre fui ponderado, sempre fui respeitoso, então, não é só o Lula, eu tive lá a casa envolvendo o Fernandinho Peramar, tive casa envolvendo o líder de cartel de Juárez, tive até o Eduardo Cunha também, outro acusado um pouco problemático, eu sempre tratei todo mundo ali por senhor, senhora, sempre fui respeitoso, mesmo quando eles eram ofensivos em relação a mim, e em particular na defesa do ex-presidente ela sempre foi muito agressiva e gerava ali uma série de dificuldades, mas eu quero dizer aqui que creio que nunca perdi ali a postura, eventualmente um outro caso de elevação de voz, mas sempre mantive a minha postura. Agora vai ser diferente, o primeiro a gente tem que saber, tem que ver se vai ter debate, debate entre os presidenciários, eu tenho lá minhas dúvidas, eu me disponho em qualquer debate, eu tenho dúvidas se o ex-presidente e o atual presidente vão se dispor aí nessa arena, entre aspas, do debate. Enquanto isso, o debate que se faz nas redes sociais, na imprensa, na opinião pública, é apresentar a nossa diferença em relação aos extremos, como eu disse, um é um modelo que beira, flerta com o autoritarismo, que flerta com ameaça à democracia, que nos entrega um resultado econômico muito ruim e que, por outro lado, desmantelou os mecanismos de combate à corrupção por um projeto de poder pessoal ou familiar. Do outro lado, e assim, não fiquem ofendidos, podem até gostar de um ou de outro, mas é a minha opinião aqui e eu respeito se pensem o contrário. Do outro lado, é um governo no qual se teve os dois maiores escândalos de corrupção na história. O meu salão é, o Supremo diz, liderado pelo Joaquim Barbosa, é um esquema de suborno de parlamentares para apoio do governo federal. De quem? Depois, o Petrolão, revelado lá pela Lava Jato, podem falar o que quiserem, os tribunais anulados, todo mundo se quiserem, mas o escândalo de corrupção está lá. A Petrobras foi saqueada, quase quebrou. Seis bilhões de reais reconhecidos só em perda direta de suborno. Gerentes, diretores retornando lá cem milhões de dólares, um que tinha recebido em suborno. E todo o que vem junto com isso, um cartel de empreiteiras fixando resultados. Moro, eu vou te pedir desculpa, mas a teu favor aqui, nós assumimos o compromisso de te liberar às 18h30. Ah, tá. Então, rapidinho, só para finalizar, eu pedi 10 minutos aqui, que eu vou dar uma entrevista na rádio, mas eles concordaram em 10 minutos. Não, ótimo, então, ótimo. O modelo de corrupção, que também não é democracia, isso é cleptocracia. O outro candidato é mais sutil, mas, de certa maneira, algumas ameaças à democracia também estão aí com essa cleptocracia e um projeto que é fundado num projeto de partido, não um projeto para o país. A lógica do nosso contra eles já nasceu lá e foi aprofundada nesse governo. Enfim, mas, tenho bem presente que, acima do que falar de pesadelos, tem que falar de sonhos e construir um projeto vigoroso para os brasileiros. Pessoal, assim, pelo compromisso que nós assumimos e anunciamos na abertura, nós não vamos conseguir fazer todas as perguntas, tá? Então, vou pedir desculpa a vocês, tinha mais sete pessoas inscritas, Moro, e muitos comentários aqui no grupo, muitos feedbacks, eu quero te agradecer demais aí a tua disponibilidade e também já deixar pré-combinado para, na virada do ano, a gente fazer um update aqui, se você topar, porque eu acho que vão ser necessárias muitas conversas aí a partir de agora e eu acho que esse coincide com o teu objetivo, de acordo? Não, perfeito, eu estou à disposição mesmo para contato direto ou para conversa paralela, né, e voltar no grupo. Esse ano ficou, a agenda ficou apertada, né, pela agenda de final de ano. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem também vai ser um pouco complexo por causa da pré-campanha e tudo, mas a gente pode fazer uma reunião um pouco mais ampla e conversar, até porque vão surgir de variados assuntos e mesmo o nosso programa vai evoluir em maturidade para a gente ter até discussões aqui de maior qualidade em alguns assuntos, é da minha parte, né, mas eu acho que independente de quem gostou ou não gostou, assim, um crédito que eu posso fazer assim de corpo presente é que você não fugiu de nenhuma pergunta e você respondeu até onde pôde no nível de maturidade que está a tua campanha, então eu acho que isso aí é prestigioso para nós e, bom, bola para frente, sucesso aí para você na tua trajetória. Obrigado. E eu sei também só para aproveitar que, Zeca, a eleição não é para o... a eleição é mais sobre o futuro, mas o passado também conta, porque é o passado que diz que você tem credibilidade ou não, tá? E, infelizmente, tem muitas, na minha opinião, tem muitas, assim, além das fake news, tem, às vezes, algumas interpretações enviesadas a respeito do que ocorreu. Aí eu fico absolutamente à disposição para você responder. Não, Amor, eu acho que você registrou bem nosso objetivo aqui, nós estamos trabalhando numa agenda e num pacto pelo país. Você, ao final agora da tua última intervenção, comentou uma crítica ao teu adversário que tem um projeto de partido. Então, assim, se o teu objetivo é um projeto para o país, a gente vai estar sempre aberto não só para ouvir, discutir, mas contribuir também, tá certo? Então, essa é a palavra final. Muito obrigado. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Zé Olimpio pela conexão. e aí Obrigado.